Deixa se levar, pelo momento que nós tá aqui, foda, foda, boa Quem disse que é pra tu parar, não parar, não vai lutar É que hoje eu resolvi brotar, perdido na patroa Que é pra gente transar, pra gente transar Toma lá dentrão, vai na pepeca e no botão, vai lá dentrão Ela falou não para, não vai lá dentrão Toma na pepeca e no botão, vai lá dentrão Toma lá dentrão, vai na pepeca e no botão, vai lá dentrão Ela falou não para, não vai lá dentrão Toma na pepeca e no botão, vai lá dentrão Deixa se levar, pelo momento que nós tá aqui, foda, foda, boa Quem disse que é pra tu parar, não parar, não garota É que hoje eu resolvi brotar, perdido na patroa Que é pra gente transar, pra gente transar Toma lá dentrão, vai na pepeca e no botão, vai lá dentrão Ela falou não para, não vai lá dentrão Toma na pepeca e no botão, vai lá dentrão Tô adorando Você sentando, tu sentando, tu sentando Você sentando, tu sentando, tu sentando Foi desse jeito que você pediu amor Se quer caô, não vai ter caô Se quer caô, não vai ter caô Toma lá dentrão, vai na pepeca e no botão, vai lá dentrão Ela falou não para, não vai lá dentrão Toma na pepeca e no botão, vai lá dentrão Tô adorando Você sentando, tu sentando, tu sentando Toma lá dentrão, vai na pepeca e no botão, vai lá dentrão Ela falou não para, não vai lá dentrão Toma na pepeca e no botão, vai lá dentrão Deixa se levar Pelo momento que nós tá aqui fora, foda, boa Quem disse que é pra tu parar, não parar, não garota É que hoje eu resolvi, brota perdido na patroa Que é pra gente transar, pra gente transar Toma lá dentrão, vai na pepeca e no botão, vai lá dentrão Ela falou não para, não vai lá dentrão Toma na pepeca e no botão, vai lá dentrão Toma lá dentrão, vai na pepeca e no botão, vai lá dentrão Vai lá dentrão, vai na pepeca e no botão, vai lá dentrão Não deixa se levar Pelo momento que nós tá aqui fora, foda, boa Quem disse que é pra tu parar, não parar, não garota É que hoje eu resolvi, brota perdido na patroa Que é pra gente transar, pra gente transar Toma lá dentrão, vai na pepeca e no botão, vai lá dentrão Ela falou não para, não vai lá dentrão Toma na pepeca e no botão, vai lá dentrão Tô adorando, você sentando, tu sentando, tu sentando Você sentando, tu sentando, tu sentando Foi desse jeito que você pediu amor Se quer caô, tu vai ter caô Se quer caô, tu vai ter caô Toma lá dentrão, vai na pepeca e no botão, vai lá dentrão Ela falou não para, não vai lá dentrão Toma na pepeca e no botão, vai lá dentrão Tô adorando, você sentando, tu sentando, tu sentando Toma lá dentrão, vai na pepeca e no botão, vai lá dentrão Ela falou não para, não vai lá dentrão Toma na pepeca e no botão, vai lá dentrão Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Toma na pepeca e no botão, vai lá dentrão Toma na pepeca e no botão, vai lá dentrão Obrigado.